Meninas, antes de começar o vlog, eu vim aqui falar pra vocês que hoje, sexta-feira, eu liberei um vlog no canal uma receitinha mais pedida que vocês gostariam que eu fizesse. Eu fiz, mas gente, eu não faço esse tipo de coisa, de vídeo sem receita porque as pessoas, a maioria não gosta, sabe, de assistir. A maioria gosta de assistir vlog mesmo do dia a dia. Por isso que eu quase não coloco receita tão bem, por esse motivo no canal, tá bom? Então, já que vocês pediram tanto, eu fiz, mas eu vi que muitas pessoas não assistiram. Vão lá dar uma forcinha pra mim, deixa o like, comenta também e segue o vídeo aí que o vlog tá super legal. Oi, tudo bem com vocês? Bem-vinda ao canal Vida da Casada Vlogs. O meu nome é Rafaela Araújo. Venho aqui indicar um canal pra vocês, pras novas inscritas, eu sei que tem bastante. Você aí que não conhece, não me conhece, vem aqui no meu canal, tem bastante vídeo. E também eu tenho uma parceria aqui com a Mayra Liz Moura. O canal dela fala de dicas, receita, tem vlogs, vlogs de passeio. Tem coisas legais que vocês vão amar. O link tá aqui embaixo do vídeo, tá bom? E hoje é quinta-feira, já é quase 6 horas da tarde. 5h49, olha. 5h49 da tarde, eita. Tô com o tripé, tripé não. Tô com o foda-sef na mão. E minha esposa chega daqui a pouco, ele vai dar aulinha. Ele é instrutor de música. E daí eu vou lá na minha mãe, vou aproveitar, vou na minha mãe, né? Ver como que o povo tá lá, né? E eu tenho que guardar essa loucinha aqui, ó. Que eu lavei e deixei escorrendo aqui. E, gente, vou lembrar vocês. Eu esqueço de falar. Mas deixa o like no vídeo. Ai, mosquito. Comenta aqui embaixo. Gente, tô amando os comentários. Não, vocês são demais. Nossa, como vocês são demais. Vocês tão arrasando os comentários. Tô respondendo todo mundo, eu demoro. Mas eu respondo todos vocês com muito amor, muito carinho. Eu dou coraçãozinho em todos. E, gente, é... Ai, mosquito. Gente, tá vindo aí na cidade, você tem mosquitos? Pelo amor de Deus. Aqui é muito mosquito. Aí, comenta aí embaixo. É pra mim, né? Pro YouTube saber, engajamento, tudo. Tudo é um truque aqui no YouTube. Like, comentário, essas coisas. Então, vou fazer mamadeira pra Maria agora também, ó. Tá com fome. Ela dromeu um pouquinho agora. E vou mostrar pra vocês que eu fiz bolo de laranja. Mostrei aí no vídeo? E se eu só mostrei? Não lembro. Acho que eu não mostrei, não. Maria e a Maria fizemos bolo de laranja. Maria vai ficar aqui. Tá escuro aqui, gente. Mamãe, fazer bolinho... Ó, vou fazer mamazinha. Deixa eu mais um delícia. Então, gente, é isso. Vou lá na minha mãe. Ó o bolo de laranja. Gente, esse bolo cresceu. Olha aqui. Olha o tamanho desse bolo. Isso sim que é bolo, hein, ó. Bolinho de laranja, delícia. Ah, tem leitoras novas aqui no canal. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você é nova aqui no canal? Às vezes, comenta alguma coisa. Alguma dúvida aqui no comentário? E às vezes, eu só respondo no coração. Não respondo, né? Porque tá tendo, graças a Deus, bastante comentário. E só fui interagir com cada uma escrevendo. Gente, meu Deus, eu não tenho tempo aqui em casa. Então, eu acho melhor eu falar em vídeo, que é mais prático, né? Tem leitoras novas? Sejam todas bem-vindas, perguntando o porquê das cadeiras em cima da mesa. Eu já expliquei para as leitoras antigas e para as novas que estão chegando. Eu deixo aqui as cadeiras. Uma, porque é costume, né? Às vezes, as leitoras que estão aqui, eu tô tentando deixar ela no chão. Mas, agora ela tá na mesa. Eu sei que, né? Tem gente que acha nojeira, é isso. Mas, para as leitoras antigas, sabe que minha casa é limpa. A gente limpa minha casa todo dia. Eu coloco o que é bom. Então, o chão é limpinho e que não tem animal de estimação, né? Não que o animal de estimação seja sujo. Quando você tem um animal dentro da casa, tem que ser limpinho, não é verdade? Mas, eu falo por bactérias, essas coisas, tá? Mas, ó, o pé da minha cadeira, gente, limpinho, ó. Tá bom? Ó o chão, ó aqui. Ó, tá brilhando, tá? Então, não tem problema nenhum. Vocês vão acostumar. Eu sei que a gente que acha a coisa mais feia do mundo, né? Mas, vocês vão acostumar comigo. Às vezes, vocês vão ver no chão. Às vezes, vocês vão ver a cadeira em cima da mesa, tá bom? É isso, gente. Falei demais, né? Mas, agora eu vou pegar, arrumar a louça aqui. Preciso de um tripé, gente. Não sei, não sei, mas eu preciso de um tripé. Onde eu vou enfiar vocês agora? Não sei, negócio de detergente aqui. Não sei se fica bom assim, mas vão cair. O detergente, a casa tá acabando. Ah, dá pra vocês verem, né? Então, gente, coloca aqui pra escorrer na louça. Não precisa nem secar. Eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Quando eu fui ganhar, Maria, Eu fui ganhar, mas na cidade próxima. Aqui no hospital, eu só fui pra ir com a ambulância. Na época, né? Não tinha cá ainda, entendeu? O que que aconteceu? Vou ter que pegar vocês na mão, mas... E eu comecei a sentir dor. Eu fui a primeira vez lá no hospital. Com 37 semanas. E a gente levou todas as malas. Foi muito peso mesmo. A gente foi pra um turino e tal. Chegou lá, demorou um pouquinho pra atender e tal. E no fim da conta, gente, eu nem fiquei no hospital com 37 semanas. Voltei embora. De costume, né? Manda a gente embora. O que que aconteceu? Eles mandaram eu embora porque eu não tava dilatando. Tava sentindo uma dor bem... Bem básica em vista da dor do parto. Nem eu mal eu sabia que dor do parto era dor terrível, né? Então, o que que aconteceu, né? Eu fui... Aí depois eu voltei com 39 semanas e 5 dias. Quase com 40, né? O que 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 aconteceu, gente? Chegando lá no hospital... Nossa, aí que eu vi a dor do parto, né? Porque começou a doer, contração, contração. Aí a enfermeira, a médica, né? Na hospital, ela foi bem atenciosa. Ela fez o toque, né? A coisa mais ruim do mundo. E viu que eu tava dilatando 1cm. Então, resolveram mandar eu pra cidade próxima. E com 39 semanas, eu nem tinha levado nada. Porque eu achei que eu não ia pra Londrina. Achei que eu ia ficar aqui mesmo, né? Gente, que humilhação, né? Passei por uma humilhação da bexiga. Por quê? Uma pessoa... Tô engasgando, minha garganta tá seca. Falei demais. Uma pessoa lá, uma mulher do SAMU, tava nos maus dias dela. Só pode. De mau humor total, gente. Nossa. Se eu fosse uma pessoa que gostava de brigas, confusão, eu já tinha brigado com aquela mulher naquela hora. Ela olhou pra mim e falou assim, olha, perto dos outros lá. Se sua esposa não vem em 5 minutos, você vai sozinha, tá? Falou brava comigo, sabe? Como se fosse a filhinha dela, entendeu? Nem mãe e filho falam isso nessas horas, né? Como se eu fosse, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu chorei. Eu chorei porque eu já tava com dor, tava nervosa, eu tava assim... Meu Deus. Meu esposo foi buscar boas, eu pensei comigo, vai que não dá tempo, tem que ir sozinha mesmo. Eu sou uma pessoa muito nervosa, sabe? Eu chorei. Ela me fez chorar, sabe? Aí, meu esposo, gente, ele... Coitado, gente, você não faz noção do hospital, de até daqui de casa, lá no hospital, daqui umas meia hora ou mais. Então, coitado, minha esposa, ele foi e veio com a mala pesada mesmo, porque eu já gerei na roupa, né? Na mãe de primeira viagem. E, coitado, ele veio com a carga pesada, sabe? E a mulher falou desse jeito, quando ele chegou, eu chorando, eu falei, ah... Ela falou assim, assado comigo, né? Que se eu não chegar, eu ia sozinha, que não sei o que é. Gente, meio que todo mundo sabe. Não? Ela não podia falar assim pra mim, ó... Seu esposo já vai chegar... Ai, sabe? Com calma, assim, respeito, né? Educação, verdade? A educação, por sua parte dela, ela tava o quê? Dormindo. Nem acordada, ela tá. Então, gente, eu falo assim... Tem gente que vai trabalhar de mau humor e descobre queim nas pessoas... Jamais o pessoal pode fazer isso, né? Eu ouço um dia, né? Seja qualquer lugar que a gente entrar e sair, ou trabalhar... Traz as pessoas com respeito, do mesmo jeito que você quer ser tratada, né? Então, a gente foi humilhada, mas graças a Deus é tudo certo. Fuguei a Maria, beleza. Vi a estrelinha, né? Isso aqui. Contando pra vocês, né? Ó, tô fervendo... Fervendo, não. Esquentando o leite. E olha, gente, como tá esse fim de tarde. Ó, faz isso aqui. Tá lindo, né? E agora eu vou gravar só na minha mãe, porque eu já falei sete minutos. O que que acontece? A memória vai embora, eu nem vejo nada. O que que eu falei, o que que eu não falei. Mas só vim contar um pouco da história, né, gente? Da minha humilhação. Nunca contei pra vocês, né? Mas que eu nunca lembrava de contar, eu tava lembrando. Aí eu já falei, eu vou contar, né? Agora eu vou tomar meu leitinho. Primeiro na Maria, depois eu. Meninas, esse bolo ficou divino. Olha só. Ele ficou, gente, fofinho. Não ficou empaçocado. Ó a altura dele. Dessa vez acertei. Quer um pedaço? Come aí, ó. Gente, cheguei na minha mami. A Maria tá vendo desenho aqui, ó. Celular. E daqui a pouco eu vou jantar. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou jantar. Mas esse macarrão que eu gosto, gente. Eu amo macarrão, meu Deus. Aí meu sobrinho tá comendo aqui, que bonitinho. Tá comendo papadinho. Ó a linguiçinha. Tá gostoso, fi? Tá gostosinha. A Maria tá aqui, gente. Olha que fofinha. Tá vendo desenho, senhor da titia. O senhor da titia parece um computador, ó. Vou covar o dentinho, maminha. Vamos lá. O primo também tá escovando o dentinho. Escovando o dentinho. Tem que esperar o primo primeiro. Vamos filhinha. Fazer filhinha, né, mãe? A vovó aqui. Tá no escuro, vovó? É, vovózinha. Fica lá o dentarinho, né, Maria? Pra não ficar preta. Pera aí, mamãe. Já vai dar a pastinha. Ó, gente. Meu look de... Deixa eu... Aqui. Um espelho. Ah, agora eu tô com frio, mãe. Tô com essa blusa branca. A pastinha de roupa do Maria. Eu posso esquecer. Ó. Não, não é frio, não. Ô, fofa. Você que sentiu a luz aí, fofa? Ah, fofinha. Boneca. A vovó tá com frio. A vovó tá frio, né? Até agora eu tava com calor, mãe. Agora eu tô com frio. Agora eu tô com calor. Tá nada? Vamos covar o dentinho? Vamos. Vamos pegar na filhinha. Ela tá na filhinha. Aqui, ó. Vamos. Aqui é a filhinha. Tá igual no... É, fazer fila pra escovar o dente. Ó, o primo tá escovando. Fica com o dente branquinho, né, Maria? Ah. Eu tô com o dente preto. Ah, não tá nada? Deus me livre. Quero nem saber o dente preto. Vai, prima, nada. Conversa, vai. Vai, Maria. Vai, Maria. Vai, o seu ser de Batman. Você vai escovar o dente, primo? Ih. Ih, ó. Falei branquinho. Deixa eu ver o dente. Ih, mas eu não... Só... Só depois. O dia tá gravando agora. O dia vai se visualizar pra você ver. Mãe, tem. Olha aqui. Tira a cara daí, pô. Tá suja. A prima tá escovando. João. Tá suja. Botando a cara dentro da pia. Olha aqui. Depois a mamãe vai escovar bem escovadinho. Senão o bichinho vai comer. Vamos? João, vem cá. É perigoso. Agora, meu urso. O cheiroso vai comer. Deixa eu colocar aqui. Vem comer, urso. Fala aí, bora. Ó, gente. Comida da mamãe. O macarrão dá igualzinho o meu. Vem comer, Sofí. Arroz. João do céu. Gente, tá vendo o filme aqui, ó. Olha o filme. Ele misturou o sangue. Tá gostando do filme, vovó? Tá gostando do filme? Vem, urso. Comer. Ó, o que o prato pode pegar no escredidor. Qualquer um. Qualquer um. Fofí. Parece que choveu o povo, ó. Pinguinho de chuva, né? É, choveu. Tô no escuro aqui, ó. Vocês vão ver no escuro. Nem pra ver nem nada, né? Vá safar na minha... Antiga escola. Olha lá, vamos passar pela... Minha antiga escola. Agora quase a hora dos alunos saí, ó. Cheio de... Não arrumou nada. Olha os alunos que não tá aqui ainda, ó. Dá pra vocês verem? Não sei se dá. Aqui dá, ó. Clarinho. Ó. Uh. Agora, né? Vai lá na casa da minha irmã. Ela que casou. Nossa. Eu vou pegar. Tá na casa dela. Essa dona nova. Agora vocês vão ver só no escuro. Vem essa minha sala. Vou filmar até eu gravar. Ô. Vou gravar até nós chegar lá. Porque tem bastante memória, né? Da forma onde... Vou chegar na casa... Não existe nada pra fazer nada, gente. Que é a oficina. Chegamos na casa da Baby Forever. Chegamos. Na casa do Benzinho. Não, hoje não. Meu coração. Vamos. Chegamos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui aqui. Deixa eu tirar aqui, amor. Vai. Ai, gente. Tá escuro. Pronto. Chegamos. Aí. Dá um beijo na tia aqui. Ó. Beijo. Aqui, ó. Aqui, aqui. Tia. Já beçou aí. Beçou aí, mãe. Amém. Amém, velho. Eu vou no carro. Gente, então. Agora leva aí. Meninas, hoje é outro dia. Hoje é sexta-feira. Gravado dois dias com vocês. E... Ontem, né. Eu fui lá na casa da minha irmã. Que casou lá na casona dela. Na casa nova. Levar a outra minha irmã. Pra posar junto com a minha irmã. Entendeu? Aí. Voltei hoje. Então, eu já almocei. Eu fiz arroz. Feijão. Né. Feijão só. Com que ela fervir. Temperei, não. Já tava temperada. De ontem. De ontem. De ontem. E carne moída. Gente, olha o tanto de mosquito. Eu não aguento, mano. Não tô aguentando. Eu vou fazer as coisas. O mosquito quase come as carnes por mim. Não dá, não, gente. Olha aqui. Vai pra lá, mosquito. Tem que ficar bem tampadinho assim. Senão, ele entra lá dentro. E o arroz. E o feijão. Aí eu fiz salada de tomate. Ai, vou descanso com o laranja pra Maria. Ela já almoçou. Eu fui fazer suco de quê? Maracujá. E não tinha suco. Já tinha esse aqui, ó. Mamãe vai descascar pra ser laranja. Só tinha esse aqui, gente, de açúcar. Tá vendo, tantinho? No vídeo parece ser bastante. Mas é bem pouquinho. Então, não deu pra não fazer. Né. E vou dar o suquinho pra ela. Suquinho não é laranja, dona Rafaela. Hoje é o dia do jogo do Brasileiro. Vamos ver se o Brasileiro vai ganhar. Gente, eu dou muito. Eu vou beber suco. Esse não tem suco, filho. Não tinha açúcar. É, gente. Eu sou dois anos que saiu do jogo. Mãe, sai, sai. Um açúcar de bacuchá. Não tem açúcar. Mamãe vai dar laranja. Senta ali pra mamãe descascar. Pra você olhar a mamãe. Gente, daí é isso. Eu sou dois anos que saiu do jogo. E é todo, né. Fica doido que é do jogo. E eu vou descascar laranja. Aí, gente. O último vídeo que eu pus hoje na sexta. Eu vou pôr esse na sexta também. Aconteceu o quê? Todos os vídeos eu estou recebendo. Rafa, eu não estou recebendo notificação. O YouTube não está me notificando. Gente, o YouTube não muda. Então, vocês têm que vir todo dia no meu canal. E colocar o celular pra despertar. Eu sempre vou continuar colocando um vídeo mais de tarde mesmo. Porque 20 de manhã, não sei se o YouTube não notificou. Ou as pessoas estão ocupadas. Não sei. Né? Ok, amor. Aí, o que eu fiz? Fiz um vídeo lá rapidinho, urgente. Pra vocês assistirem e assistirem meu vídeo. Entendeu? É só assim pra vocês conseguirem assistir às vezes o YouTube. Ver que é um vídeo assim e eu notifico vocês. Mas vem todo dia, gente. Lá pelas 5, 6 horas vai ter vídeo. Eu não vou por cedo. Às vezes cedo as pessoas estão ocupadas, né? Não sei. Então, eu vou por sempre de tarde, tá? Olha o dia como que está lindo, maravilhoso. Olha que princesa! Gente, vou guardar essas coisinhas aqui. Ó. Massa. Açúcar. O açúcar veio, ó. Açúcar. Vou pôr dentro do pote. Vai guardar essas maçãs? Eu não sei, mas vou deixar elas aqui fora, né? Tomando um ar. Aí, esse aqui é pera, ó. Tá vendo? O laço. Pera. Acho que tá boa de comer já. Ali a banana verde. O que é que maduro tão rápido, gente? Ó. E mamão e uva ali, ó. Porque a Maria vive pedindo o... Como que é? Fruta. Acabou? Mamãe quero fruta. Mamãe quero fruta. Tem que ter alguma fruta aqui pra ela, gente. Senão você sabe, né? É uma frutinha. E que mais? Temerau. 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 Aí, pão. Quanto custa um pão desse na cidade, vocês? Fala aí pra mim, ó. Comi. Fica R$7. Então, filha. Mamãe já come. Deixa aqui, ó. Maria, ó. Vê esse aqui no brinquedinho da Maria hoje, ó. Ela tá achando laranja, ó. Aí, esses chips que são gostosos. E aquela bolachinha também. Esse piso, ó. Delícia, né? Agora, eu vou guardar, né? Coisa, sacaleira. Guardando essa cola toda aqui, ó. Que ali não tem nada, ó. Agora, pegar esse açúcar, abrir... Ó, tem tomate que isso. Vou abrir esse açúcar e vou... Colocar dentro do pote. Fui fazer açúcar de maracuja? Que? Não tinha açúcar, na verdade. Eu não fiz isso. Então, eu vou abrir aqui. Eita. Eita o potinho. Açúcar. Gente. Espera aí, filha. Tem saco pra abrir, mas eu abro aqui mesmo, ó. Um sacrifício. Coloca tudo. Não é, Maria? Tem que acabar. Tem que acabar tudo, né? Aham. Ó, coloquei tudo. Isso. Pode sobrar nada. Nenhum centavo aqui dentro do pacote, né, gente? Aí, coloquei. Brasquinho não usa, tá, gente? Joga ele no lixo, ó. Isso aqui, pelo jeito, eu vou ter que chupar. Né? É isso. Vou guardar as coisas e já que eu volto. Menina, eu vou enxerrar o vlog por aqui. Tem uma tagarelinha gritando aqui, ó. A Maria tá comendo pera. Gente, a Maria já comeu... É a segunda pera que ela tá comendo. Ela come. Ela comeu uva. Ela almoçou, tá, gente? Lembrando que... Às vezes eu comento aqui que a Maria comeu isso, comeu aquilo. E vocês falam, ué, mas a sua filha não almoça? Gente, a Maria já almoça, é claro. Ela já tem três anos e dois meses. Ela vai fazer esse mês. Então, é que ela come, ela come, gente, fruta. Ela gosta de comer fruta. Igual a gente, termina de almoçar, demora um pouquinho, vai comer outra coisa, né? Ela é assim também. Mas é isso, gente. Assista o vídeo se você não assistiu que eu coloquei hoje, sexta-feira, tá bom? Conto muito que eu ajude vocês. Um beijo. Fique com Deus. E tchau. Vai lá no canal da Maíra.